Olá, bem-vindo a mais um treinamento do Guia do Excel. Nesse treinamento nós vamos aprender como solucionar problemas complexos utilizando o solver. Nesse exemplo você aprenderá um problema, nós usaremos um problema de uma escala de trabalho em um hospital. Então, observando aqui o nosso slide, primeiro nós temos a definição do nosso problema. O hospital da cidade está com problemas para a definição da escala de trabalho da enfermagem com as seguintes regras. O hospital deve ter funcionários disponíveis em todos os horários, os enfermeiros trabalham 6 horas por dia e deve haver uma quantidade mínima de funcionários conforme a tabela. Então, o hospital tem necessidade de trabalhar 24 horas e ele tem uma quantidade mínima de enfermeiros que devem estar trabalhando naqueles horários. E quanto menos funcionários nós pudermos colocar nessa escala, menos custos nós vamos ter para um hospital. Então, esses são os problemas que nós devemos resolver. colocar o mínimo de pessoas trabalhando, completando esse mínimo de requisitos de pessoas trabalhando em cada horário. E além disso, também definir quantas pessoas vão começar a trabalhar em cada horário. Então, aqui a nossa escala, aqui o horário, a quantidade e o mínimo que deve ter em cada horário. Então, a minha noite tem que ter no mínimo 7, a uma hora tem T7, as duas horas tem T6 e assim por diante. Para solucionar esse problema, nós usaremos o Excel e o recurso Solver. Então, nós vamos aprender sobre o Solver para utilizar com álgebra linear e solucionar esse problema. Então, vamos partir para a edição. Então, pegando aqui uma tabela em branco, nós vamos fazer o seguinte, vamos montar o seguinte quadro. Então, nós vamos escrever aqui, entrada e horário. Depois a gente vai configurar isso bonitinho. Entrada e horário, porque a entrada é por aqui e o horário aqui nós vamos colocar. Então, vai ser aqui meia-noite, meia-noite e uma hora e vamos arrastar até a 23. Ok? Você pode copiar aqui, pode clicar aqui no botão direito, transpor. Os horários já são colocados, expostos na horizontal. Então, na vertical, na horizontal e vice-versa. Selecionando tudo, você também pode clicar entre duas colunas. Clicar duas vezes, ele já vai ajustar automaticamente também. E nós já temos essa tabela aqui. Agora, nós vamos fazer a seguinte marcação. Então, a meia-noite vai entrar uma pessoa e ela vai trabalhar seis horas. Então, nós vamos marcar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, a pessoa vai começar uma hora e vai trabalhar até as cinco. Correto? Automaticamente, a pessoa que vai entrar uma hora, vai entrar aqui uma hora e vai trabalhar até as seis. E a pessoa que entrar as duas horas, vai trabalhar as duas horas até as sete. E assim por diante. Então, a gente vai pegar e vai copiar esses dados dessa forma aqui. Correto? Nota o que passou aqui da nossa escala. Obviamente, né? Então, esses que passaram, olha só, passaram aqui. A gente vai recortar e vai colar lá na frente. Aqui, ó. Botão direito, colar valores. O que significa que ele começou aqui nesse caso, né? Opa! Ele começou às dezenove horas e trabalhou até a meia-noite. Correto? E assim por diante. Às vinte horas e trabalhou até as uma da manhã. E assim por diante. Tá? Então, essa primeira, a gente montou a nossa escala aqui. Vamos clicar aqui do lado. Vamos criar uma coluna. Vamos chamar ela de quantidade de entrada. Então, é a quantidade de funcionários que vão trabalhar, que vão entrar naquele horário. Tá? Por enquanto, nós vamos preencher essa coluna com zero. A gente já vai entender todo esse esquema, porque está sendo montado esse quadro. Tá? Então, aqui, os horários, quantidades de pessoas que vão trabalhar. E a gente quer definir, quer descobrir quantas pessoas vão começar a trabalhar em cada horário. Aqui, ó. Certo? Ok. Então, nós vamos escrever aqui, ó. Então, nós vamos escrever aqui, ó. Plantão listas. Listas no horário. Ou enfermeiros, como você preferir. E plantão listas necessários. Aqui em cada coluna, a gente vai colocar. Eu botei aqui, vou copiar os horários que eu coloquei, tá? Segue. Tá certo. Tá? Então, aqui a quantidade de plantonistas necessários. E quantidade de plantonistas no horário. E agora, nós vamos criar a seguinte fórmula, que vai fazer o cálculo, que vai para nos dar a solução da matriz, tá? Então, nós vamos dar aqui, ó. Soma produto. Somar produto. Eu vou explicar como é que funciona essa função, tá? Somar produto. Selecionamos aqui, ponto e vírgula, e esse outro aqui. Que é a quantidade de pessoas trabalhando naquele horário. E vamos dar um f4 e travar ela. Fecho aqui, e pronto. E agora, a gente vai copiar essa função para todas elas. Pronto. Então, como é que funciona? Se eu clicar aqui, lógico, ele vai estar se mexendo apenas essa coluna aqui. Tá? Então, como é que funciona? Ele vai multiplicar todos os valores que estão aqui, pelos correspondentes que estiverem aqui. Então, se eu quiser digitar 5, nota que todos aqueles que estiverem preenchidos nessa coluna aqui, certo? Eles vão colocar que a pessoa estava trabalhando naquele horário, certo? Então, naquele horário, nesse horário tinha 5 pessoas aqui, 5 pessoas nesses horários aqui também. Certo? Então, o que a gente quer saber? É com base nesse mínimo aqui, necessário, quantas pessoas devem entrar para trabalhar em cada horário. Correto? Agora, não faltou mais uma coisa, que é definir a nossa meta. Nós vamos chamar de contratar, tá? Quantas pessoas devem ser contratadas para trabalhar? Então, nós vamos colocar aqui uma soma da última coluna, que é essa daqui. Ok? Ok? Ok. Ok. Solver. Ferramenta para otimização e solução de equações. Vamos dar ok. Vamos ver aqui em dados e vai estar aqui o botãozinho do solver, tá? Uma ferramenta de teste de hipóteses que encontra o valor ideal a uma célula de destino, alterando os valores das células usados para calcular o valor destino dessa célula. Tá? Então, ele resolve soluções de problemas difíceis, como é o caso desse aqui, para encontrar qual é o mínimo de pessoas necessárias para trabalhar. Imagina fazer esse cálculo. Você ir alterando todas essas fórmulas aqui, até você chegar no mínimo aqui. Então, é isso que o solver vai fazer para a gente. Agora, se eu clicar em solver, a primeira coisa é você definir o objetivo. Sempre tem que ser uma célula só. Você vai marcar contratar, que é o mínimo que eu quero saber aqui. Então, ele pergunta, definir o objetivo. Para. Você pode escolher máximo, mínimo ou um valor fixo. No caso, nós não queremos maximizar, nós queremos minimizar. Nós queremos o mínimo de pessoas, de recursos possíveis para atender essa nossa demanda de ter o mínimo de pessoas, enfermeiros trabalhando em cada horário. Alterando as células variáveis. As células que a gente vai alterar são as pessoas que entram. Quantidade de entrada, que são essa coluna toda aqui. Ok? Então, ele vai alterar essas células para chegar no valor ideal dessa célula aqui. E quais são as restrições? Referência de célula. Aqui você pode marcar várias. Então, esse valor aqui, esses valores que são os plantonistas que vão estar trabalhando no horário, ele tem que ser maior ou igual que os plantonistas necessários em cada horário. Ok? Adicionar. Não cancelar, que ele já está adicionado mesmo. Certo? E assim você vai alterando, vai adicionando várias restrições que forem necessárias. Por exemplo, se ele tem que ser um número inteiro, ou se tem que ser maior que zero, ou não pode ser menor que zero. Enfim, várias restrições. Então, aqui você vai clicar em LPSimplex, que é um dos métodos que você pode usar para solucionar a equação, equação de problemas lineares. Não vou entrar muito aqui no tema, mas é o que ele vai fazer. E agora a gente já pode clicar em botão Resolver. Esse pescou que ele começou a piscar é porque ele estava calculando os valores, a quantidade de pessoas aqui que vão entrar em cada horário. Então, aqui ó, o software encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de equação foram satisfeitas. Exatamente o que a gente queria. Você pode clicar aqui em relatórios e dar uma olhada também, se você achar interessante. E pode dar um OK. Então, está aqui gravado a quantidade de pessoas que devem entrar em cada horário para atender a essas restrições. Você vai ver que ele sempre vai atender o mínimo. Sempre vai ser esse número maior ou igual a quantidade de cima. Certo? Olha. Aqui ó. E o mínimo, para ele contratar, vai ser necessário contratar, são 33 pessoas. E assim você vai ter duas pessoas que vão entrar à meia-noite, zero pessoas que vão entrar a uma hora, cinco pessoas que vão entrar às duas, uma pessoa que vai entrar às três e assim por diante. Então, você já sabe quantas pessoas vão entrar em cada horário, né? Para você atingir essas metas que você estabeleceu. Vamos fazer algumas formatações aqui ó. Vamos selecionar eles aqui, para não ficar dessa forma esse 1 ali aparecendo. Você vai clicar aqui em formatação condicional, nova regra. Formatar todas as células aonde é igual a 1. Você vai clicar em formatar. Vai mudar a cor aqui. Você tem esse cinza aqui. Preenchimento. Você vai colocar a mesma cor que você usou na fonte. Dá um OK. E OK de novo. Ele já vai automaticamente preencher. Tá? Agora a gente vai mudar aqui. Formatar células. Borda. Vamos colocar essa aqui. Vamos colocar esse cinza um pouco mais claro. Contorno e preenchimento. Não OK. Vem exibir. Linhas de grade você tira. Ficou um pouco melhor, né? Para a gente enxergar isso aqui. Aqui entrada horário, a gente também pode botar uma barra no meio. Vai dar um botão direito aqui. Formatar células. E aqui você pode clicar assim ó. Ficou aqui no meio, ele vai criar essa barra aqui ó. Tá vendo? Ficou trancado assim. Você vai clicar duas vezes e antes do horário, você vai dar um... É... Um Alt e Enter, tá? E vai acontecer assim. Vai ficar dessa forma. Vai ser ó. Ficou travado. Ficou cortado, né? Vem na frente do horário, você vai dando espaço. Até ele ficar legal. Vai de novo. Mais um espaço ou dois e vai ficar legal. Ó. Quase deu. Pronto. Então assim ele vai ficar. Entrada barra horário. Entrada com primeira coluna, horário com segunda coluna. Certo? Assim você pode dividir uma mesma coluna. É... Vai ficar uma formatação mais legal. Da mesma forma a gente vai fazer aqui também. Tá? Aqui. E esse também. Bom, sim. Ok? Agora, como eu tinha falado ali no nosso artigo, eu vou fazer agora mostrar como é que nós podemos fazer um resumo disso aqui usando matrizes e também a fórmula transpor. Tá? Então aqui nós temos o nosso cálculo, a nossa escala de trabalho. E no segundo nós vamos fazer um resumo desses dados. Tá? Então de primeira coisa, vamos escrever aqui. Plantoristas. Entrada. Saída. É... Necessários. Necessários. E no horário, quanto nós teremos. Então, quantos vão entrar nesse horário? Qual é o horário de saída? Quantos são necessários? E quantos vão estar trabalhando no horário? Vamos lá. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, simplesmente, nós vamos clicar em igual. Vamos marcar aqui em cima. De entrada, dá um enter. E nós vamos arrastar até o 23. Então ele dá um... Não sei quantos deu aqui. 22, 34. Acho que é isso. Tá? Aqui na entrada, nós vamos botar aqui igual, da mesma forma, né? Clicar aqui. Clica duas vezes. Então, perfeito ali. Entrada. E agora o horário de saída. No horário de saída, tem várias formas de a gente fazer esse horário de saída. Eu vou fazer de uma forma que eu acho interessante para a gente aprender, tá? Então a gente vai usar a fórmula maior. Abre parênteses. É... Nós vamos fazer aqui, ó. Seleciona. Escala de trabalho. Mais a dois. Aqui. Vezes. Essa coluna aqui de cima. E travamos essa coluna. Tá? Ponto e vírgula. Um. Fecha parênteses. E dá um ctrl shift e entra lá. Então ele vai aparecer assim. E vamos fazer... Sobriar isso aqui. Clica aqui no pincel. Tá aqui o horário de saída. Entendendo isso aqui, então. Eu dei a função maior. A função maior, ela vai retornar sempre o maior... É... Maior dentro de uma escala. Por exemplo. Eu quero saber o primeiro maior. O segundo maior. O terceiro maior valor. Então... Se fosse uma função... Normalmente eu usei com uma matricial. Você só iria selecionar aqui. Né? Botar a... O período que você quer. Por exemplo, aqui. Ele iria trazer o maior valor dentro daquele ali. Ou o segundo maior. O terceiro maior. Como você quisesse. No caso aqui. Eu selecionei assim. Escala de trabalho. D2A2. Que é essa daqui. Multiplicado pelos horários. Então onde eu tenho um. Ficou um vezes zero. Zero. Um vezes um. Um vezes dois. Dois. É sempre adiante. Então o maior que eu tenho lá é cinco. Certo? Daí quando você faz com uma multiplicação. Você é obrigado. Obrigatoriamente. Você tem que fazer o matricial. Para ele poder entender isso aqui. Que você está fazendo. Então vai ser por isso que ele tem a fórmula matricial. E vai dar um ponto em vírgula um. Tá? Da mesma forma desse. Você só vai arrastar ele para baixo. Né? Claro que vai chegar um horário aqui. Que ele vai bagunçar. Isso aqui era mais para mostrar mesmo. Porque se eu arrastasse os valores ali. Ia dar o mesmo valor. Então aqui você vai botar zero zero. E zero um. Manualmente mesmo. Era mais para mostrar mesmo. Como fazer com uma fórmula matricial. Essa função aqui. Tá? É mais para mostrar. Mas se digitando. Ia ser melhor no caso. Ou mais seis. Mais cinco. Também ia resolver o problema. Facilmente. Tá? Então agora. Nós vamos pegar a quantidade necessária. Onde que está a quantidade necessária? O necessário está aqui embaixo. Então eu quero fazer com que esses valores. Eles se convertam. De horizontal para vertical. Nós vamos pegar aqui. Vamos digitar igual. Transport. Abre parênteses. Ele já está pedindo a matriz. Então eu venho aqui. Seleciono e dou enter. Ele apareceu o primeiro só. Como é que a gente faz então? Seleciona tudo. Todo lugar que eu quero aqui. Vou apertar F2. E CTRL SHIFT ENTER. Pronto. O transpor automaticamente. Já entendeu que todos os valores eram para ser transpostos. dentro dessa coluna. Então ficou 7, 7, 6, 8. Né? 7, 7, 6, 8. Certo? E da mesma forma. Daí no horário. Nós vamos fazer de novo. Transpor. Abre parênteses. Vamos selecionar matriz. Vamos selecionar matriz. Os antonistas no horário. Fecha parênteses. E dá um enter. Vamos selecionar tudo aqui. F2. E CTRL SHIFT ENTER. E ele já vai preencher automaticamente. Ok? Aqui você também pode fazer mais uma coisinha aqui. clicar em formatação condicional. Botar uma barra de valores. E assim você vai saber em qual horário vai estar os maiores valores. Vai ficar mais visual para você. Então as 7 horas vai ter mais. Você vai ter duas pessoas. Né? Então de repente. Será que são 6 necessários mesmo? De repente se eu mudar aqui algum horário. Fazer um solver de novo. Mudar. De repente você consegue melhorar essas quantidades. Distribuir um pouco melhor. Né? Ver essa necessidade desses valores. Essas quantidades. Aí. Tá? Que eu vou botar a mesma. Contorno. Sobrando. Vai ficar legal, né? Vou tirar as linhas de grade. Tem o nosso resumo dos horários. Então ele fala a quantidade. A quantidade de plantonistas. Em qual horário. Quantos são necessários. A entrada deles. Plantonistas entrando naquele horário. O horário de entrada e saída. A quantidade necessária. E a quantidade que estarão no horário. Naquele momento. Usando. Formas. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aula. Por favor. Se puder. Dão. Curtir. Compartilhe. Assine o nosso canal. É. Para ter feito o vídeo ontem. Mas ontem não deu realmente. Mas. Uma vez por semana. Se a gente sempre está atualizando o nosso canal. Tá? Então é isso. Muito obrigado. Meu nome é Marcos Ripper. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Valeu. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.